Olá, amigos e amigas do Café com Poesia, da Sociedade Mundial dos Poetas. Esse aqui é mais um making-off de como fazemos as coisas para vocês aqui na internet. O vídeo anterior, vocês viram como é que é feita agora a nova produção dos vídeos. Aqui a gente dá uma editadinha, prepara tudo, converte, gera. Depois de gerado, a gente vem aqui para a página. Aproveitando para falar, hoje é dia 8 de novembro de 2016 e estamos com 1781 visualizações. Vamos ver aí se a gente consegue até o final de setembro agora, chegar a 2 mil visualizações ou mais. E aumentar também o número de inscritos, isso vai ajudar bastante o canal e vai ajudar o Café com Poesia a se divulgar. E aqui você pode ver sobre as nossas coletâneas. Essa coletânea aqui, são 12 volumes diferentes, onde você tem 12 chances de participar. Já saiu o primeiro, então já não são mais 12, são só 11. Mais informações, escreve aí para a gente, contato.com.br Vou mostrar para vocês como é que é o processo de colocar os vídeos. Já criei os vídeos lá, fiz a edição, tenho 4 vídeos aqui para subir, seleciono eles, venho aqui na opção enviar, abre essa caixinha, arrasto para cá e pronto. Agora vai começar o processo de envio. Eu já deixo meio programado algumas palavras, algumas coisas, então ele vai fazer isso aqui. 5 minutos, às vezes 6, às vezes 10 minutos, dependendo do vídeo e da internet também. Então, eu vou dar uma cortada aqui, daqui a pouco eu volto para explicar mais. Voltei aqui para mostrar para vocês, que ele já enviou, agora ele está fazendo processamento para fazer a publicação da miniatura aqui. Nesse meio do caminho aqui, eu já vou preparando algumas coisas. Então, eu vou dar uma revisada aqui na parte de texto, que eu já tenho um texto colocado aqui. Preciso ver agora quem é na ordem para o vídeo que ele subiu. Vou pôr aqui, na caixa de página tag e colocar aqui também. Enquanto isso, estou editando outro vídeo, eu vou exportar aqui mais um vídeo. Ficou pronto. Vou deixar aqui preparando mais um. Está subindo, vamos aguardar mais um pouquinho para descobrir de quem é esse vídeo aqui. Muito bem, agora saiu. Quando eu estou exportando aqui o vídeo, vou mostrar para vocês o que acontece. Aqui é o vídeo do Bruno, o segundo vídeo que ele participou. Essas palavras aqui eu já deixei cadastrado antes de começar a ver os novos vídeos. Para essa sequência aqui eu já deixo algumas palavras. Coloco aqui as nossas tags. Copio para o idioma da compartilhar. Faço a busca para colocar na playlist. Então eu coloco aqui em todas as playlists de todos os tempos. Aí eu termino de exportar. Do sarau deste ano. Qual o sarau que foi. Então fica bem encaixadinho. Terminei de fazer. É isso aqui. Vou clicar aqui em publicar e vou para a próxima fase que eu mostro no próximo vídeo para vocês. Então não se esqueçam de curtir, comentar esse vídeo. Compartilhar com seus amigos. Compartilhar aos outros do nosso canal lá. Youtube.com.br Café com Poesia. E até mais. Tchau.